Seja bem-vindo a 15 Curiosidades do Mundo dos Games, que não vão mudar sua vida em 2 minutos! Banjo Kazooie Grand Scars é um jogo secreto da franquia Banjo que seria lançado pro Game Boy Color, mas foi cancelado. Until Dawn originalmente seria um jogo de Playstation 3 para um Move, que coisa não? Em Mortal Kombat Shaolin Monks, existe um easter egg que quando o jogador vence Scorpion, ele dá um joinha saindo da lava, fazendo referência ao Exterminador do Futuro 2. O Final Balls de Diablo grita a frase numa língua oculta, mas quando se pega essa frase e coloca de trás pra frente, é dito em inglês, coma seus vegetais e escove seus dentes após as exfeições. Mano, que foda! As famosas botas prateadas em Star Fox não são botas, na verdade todos os pilotos cortam suas pernas para que o sangue dos seus cérebros não sejam drenados pela força G. Bizarro, velho! A risada de Reaper Rule de Crash Bandicoot é a mesma do áudio usado na hiena do zoológico da Dama e do Vagabundo, link na descrição. Assim como os Simpsons, The Cleveland Show já deixou sua homenagem para Mortal Kombat, onde Cleveland aparece de Scorpion e Janet de Mileena. Link foi uma das inspirações da criação de Finn de Hora de Aventura. Na box-art de Kirby Drainland, Kirby aparece branco por engano da empresa que criou a arte da capa. Inicialmente, Javik seria uma roupa alternativa para Noob Cybert e não um personagem jogável. O velho da espada de madeira de Zelda foi um dos últimos aspectos criados no jogo, inicialmente o jogador já começaria com a espada. A Sony lançou um PlayStation 4 banhado a ouro, confeccionado por uma joalheria italiana, ainda está mais barato que o brasileiro. A aparência de Samus em Super Metroid foi baseada na atriz King Bessinger. Nos primeiros projetos de Final Fight, é dito que a Poison é uma travesti. Os ouvidores queriam colocar uma imagem feminina no jogo, mas não curtiram a ideia de homens batendo em mulheres. Então nasceu Poison, que basicamente é uma bilada china. E como sempre tem que terminar a carinha aquela, World of Warcraft é uma versão tchaca-tchaca-nabu-tchaca de WoW. Se é louido, véi.